Oi gente, olha quem está aqui novamente, vocês pediram o Rita Cadaval. Falei certo? Sim. Voltou gente, voltou. Quer falar alguma coisa ainda pra voltar a volta? Questa maquilhagem linda, tenho que ir para a primeira parte pra ver como é que a Bettina fez este trabalho bafónico em mim. Ele já está com o meu namorado. Ele terminou tudo ou está de pé ainda? Está de pé ainda. Ah, graças a Deus, galera, eu não acabei com o relacionamento. Bom galera, vocês viram o primeiro vídeo. Se vocês não viram, pause esse vídeo, abre uma outra aba, clica aqui em cima pra ir lá pro primeiro vídeo, pra ver como eu comecei essa obra de arte, terminei e deu esse resultado maravilhoso. Enfim, agora a Rita vai fazer em mim, porque o desafio era, quem assistiu o primeiro vídeo já sabe, eu maquiava ela com a necessária dela e ela me maquiava com a minha necessária e os meus produtos. Acontece que meus produtos são um pouco... Ah, eu já queria dizer, galera, que ganhei duas esponjas da Rita, tá bom? Sou patrocinada agora por Rita Cadaval Makeup. A esponja da Bettina era socos, né cara? A Rita pegou a esponja e tipo, mas o que que é isso? E eu pensei, cara, deve estar muito suja, né? Por isso que ela falou isso, e ela, isso aqui são socos na cara. Então todo o tempo eu estava fazendo errado. Tá, vamos lá. Está preparada, Rita? Sim. Galera, agora assim, ó, quem não tem o coração forte, você retira, porque vocês vão ver a minha testa no meu, seu mais puro, seu mais puro tamanho, tá bom? Eu vou tentar dar uma disfarçada. Isso, a Rita vai cobrir o mais rápido possível que eu faço. Porque eu gosto do mesmo tempo de ficar exposta melhor pra mim. Rita, não é só isso, tá? Tem mais. Acho que deu, né? Olha, é que o laço não prende, entendeu? Porque eu tenho testa realmente muito... Olha, Rita, coitada. Ela está olhando com uma cara de pena. Ai, meu Deus, menina. Tá, peraí. Ou eu coloco e depois... É, mas tem esse problema. Empurrando um pouco o laço. Assim está bom. Está bom? Tá, ok, não. Então, vamos começar a utilizar este primer de mata. A Bettina diz que tem pele oleosa. Vamos utilizar este pincel. Meninas, por favor, limpem os vossos pincéis. Está duro. Piso. Eu limpei. Já que ele está limpo. Piso. Naquela. Vamos começar aqui a pôr-a. Um bocadinho aqui, na zona T, que é onde somos mais aliosas. Aproveitem para aprender, pessoal. Com o meu vídeo, eu só falei o que eu achava. Agora, aqui está falando de propriedades. Não é? Não, não está louco. Não é do meu tom? Não. Ah, ela está ruim? Ah, por isso que eu nunca estava certa com a maquiagem. Ah, eu não estou a ficar assim. Não. Ah, eu vou te dar o benefício de utilizar outra, porque claramente a minha base foi comida por alguém. Pronto, tem outras duas. Por favor, maquilhagem fora da validade. Está bem, menina? Esta base já tem mais de um ano. Nossa, está perto. Por isso que eu estava meio... Está perto, estava caindo já. Ah, agora vamos olhar essas. Agora estou preocupada. Ah, galera, estraguei a brincadeira. Foi mal. Ainda bem que eu não passei no meu próprio site. Estou já legal daqui a pouco. Ah, mas gente, estou sentindo o meu rosto cair. Um zero. Agora vai dar certo. Nova tentativa. Está bem, meninas? Não se preocupem. Será que está aqui o mais fora da validade? Ninas, também hidratem a pele. que não façam como a vitina, que não hidrata a pele, pois a base não só mete e a base já está a sugar tudo. Eu aprendi hoje, porque se tem o rosto oleoso, tem que hidratar na mesma, né Rita? Exatamente, para utilizar 3, usei gelo. Porque se não, quando tu não hidrata, tu vai passar a base e o rosto suga a base. É isso, né? É o que está acontecendo. Está acontecendo aqui? É a experiência. É assim, se tem que ficar a vantagem de mim, está com a pele da vitina. E da minha pele cagada. Eu estou a tentar. Nós vamos seguir a... Fazer um certo. Sim, porque assim, não vale a pena estar a gastar mais base, porque a pele da vitina vai comer tudo. Está lá para elas passar o pó e o pó do outro vai dar... Este. Porque ela já não precisa de pôr em muitas zonas. Ai, menina! Esqueci-me do corretório. Ah, não sou só eu galera, não sou só eu. Aqui eu se calhar vou fazer também o contorno entre as sobrancelhas. Agora o contorno, vou utilizar este pincel na mesma. Bem marcada e é para ver se o contorno disfarça aqui este nosso pequeno problema, grande. De uma pele sem qualquer tipo de hidratação, bem com água. Porque a base da vitina... A base. A tua pele está desidratadíssima e também pode ser por água. Está com sede. Exato. Muita. 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 A pele da minha base é caríssima, gente. 6 euros. No. Ai. Você tem uma ceilha? Uma pasta? É uma pasta. Os dois são um pó, essa é a pasta. Ok. Falta aqui o último passo da Tina. Ah, ela tinha aqui um pó. Ah, eu utilizei? Não utilizei. Não utilizei. Ela utilizei pouco, porque... Eu pensei que não estava muito bom. Não, o resultado é muito bom. E é isto, menina. Já está. Já está linda. Foi este resultado. Fico honesto, a pele é maravilhosa, só que não. Uma pele precisa muito ser hidratada. Pois é. Ela agora vai ver. Falta esta parte. Vamos agora ver. Ai, ficou bom, Rita. Eu gostei. Ficou melhor do que eu faço no meu dia a dia. E o contorno. Não, não. Gostei desse brilho, não. Sim. Legal. E da minha sobrancelha também. Minha adora é vida. Só que percebes o que eu te digo? Temos aqui parece que é uma sensória visória. O teu nariz não tem base. E tipo, eu tentei fazer contorno, só que... Sim, ele não dá. Ele não dá. Aqui o teu bigode está todo ressacado. Esta parte toda... Que loucura, né? Eu sempre vi isso acontecer, mas achei que era tipo... Por passar muito tempo, entendeu? Sim. Porque eu me olhava rápido no espelho e pronto. Fazer as coisas, né? E esta tua parte está muito grande. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu resultado. O resultado de Rita. Por favor, entrem lá no meu Instagram e votem qual resultado vocês acharam melhor. Quem mandou bem. Lembrando que cada uma tinha suas condições de equipamento, né? Mesmo condições de pele. A pele é uma pele muito melhor do que a minha pele. Não tem problema nenhum, galera. Também sigam a Rita porque ela posta lá diariamente a make do dia. Vocês podem fazer perguntas específicas sobre maquiagem. Manda lá no inbox dela. Manda um monte de comentário que ela vai responder vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido muito hoje sobre o passo a passo básico de uma maquiagem. Vou deixar a sua honestidade. Não, Rita. Hidrate a sua pele. Assem a pele. Limpem os vossos pincéis, as esponjas... Beba água. Uma vez por semana. Porque senão aparecem espinhas, cravos... Nós aqui chamamos pontos negros. E também não utilizem produtos fora da validade. Tá bem? A gente aprendeu várias coisas no vídeo de hoje. Foi bem útil para a sociedade. Tá bom? Deixa o seu gostei. Deixa o seu like. Deixa os seus comentários aqui. E comente se vocês querem que a Rita volte. Porque eu ainda quero que ela faça uma make em mim pra uma festa bafônica. A mesma make que ela faz pra ela aí nos lugares, assim, tipo, arrasando, entendeu? Eu também quero isso no meu rosto. Então eu vou fazer uma hidratação intensiva no meu rosto. Pra minha pele melhorar pra gente poder fazer essa maquiagem. Tudo bem, Rita? Se eu arrumar minha pele, tudo bem? Sim, eu venho. Vou fazer uma maquiagem bafônica. Hum, querida. Eu vou ficar três dias com essa maquiagem. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.